O homem de 21 anos, identificado por Gustavo Silva Rodrigues, foi morto por volta de uma hora da manhã desta quinta-feira. O crime aconteceu na rua Japurá, no bairro Vila Bela. De acordo com a polícia, Gustavo recebeu pelo menos dois disparos na região da face. Segundo populares, a vítima tinha envolvimento com drogas. A polícia militar foi acionada ao local, mas Gustavo já estava sem sinais vitais. Recebemos informações através do copom, onde na rua Japurá, próximo ao número 20, próximo da praça, haviam escutado dois disparos de arma de fogo, em seguida visualizaram um corpo no chão. Então deslocamos até o local, foi constatado que o cidadão já estava em óbito, com disparos na face. E segundo testemunhos, o suspeito havia passado de bicicleta, descido a rua aqui, em seguida retornou. E a vítima se encontrava sentada ali, fumando cigarro. E esse suspeito, ele desceu, quando ele retornou, ele começou a conversar com a vítima, pedindo para que ele entrasse em contato com outro rapaz aí, que precisava acertar as contas com ele. O rapaz informou que o celular não estaria com ele, nisso a namorada dele entrou para dentro da casa para pegar o celular. Quando ela estava retornando, ela escutou os disparos, né, e quando visualizou ali, viu que o seu namorado já estava sobre o solo ali, caído. A princípio eles, teve essa situação só que o rapaz queria acertar a conta com esse outro, não sei se é amigo da vítima, ou amigo do... Queria que entrasse em contato com ele, né. A princípio aí foi levantado aí que ele é usuário, né, uma vítima que é usuário de drogas, né. Então a gente está coletando mais informações para ver qual que é a motivação desse crime. Após o crime, o autor fugiu, tomando rumo ignorado. A Polícia Civil investiga o caso para identificar a autoria e a motivação do crime. Nós estávamos ali realizando a operação, imediatamente, quando recebemos as informações dos disparos de arma de fogo, juntamente com a Polícia Militar, nos deslocamos aqui ao local. Foi possível constatar a veracidade dos fatos, onde a vítima aí já veio a óbito imediatamente. O corpo de bombeiros chegou a se fazer presente. O Politec está chegando agora, vamos aguardar aí a realização da perícia também. Mas as informações preliminares ali é que ele era, assim, um usuário de drogas, mais uma vítima aí desse mal que acaba corrompendo aí tantas pessoas aí, tanto na nossa cidade, como toda, de uma forma geral, na verdade, a droga acaba afetando aí diversas famílias aí. Infelizmente é uma vítima aí que veio a óbito e, em decorrência aí, possivelmente, né, desse envolvimento com drogas. Logicamente que é cedo ainda para a gente descartar qualquer informação. Nós vamos trabalhar com todas as linhas de investigação possível e vamos analisar aí a colheita de informações para poder, o mais rápido possível, também tentar esclarecer esse fato. Então, vamos lá, vamos lá.